Minas Gerais registrou mais de 355 mil casos prováveis de dengue. Desse total, 182.562 casos foram confirmados. Em Coromandel, hoje, dia 2 de junho, a Secretaria de Saúde informou que tem 1.371 notificações lançadas no sistema, mas tudo indica que o número de casos por aqui diminuiu com a chegada do Fumacea à cidade. Então, com a chegada do Fumacea, teve uma queda exponencial desse número de casos. Igual você falou, eram mais de 300 casos por semana. Hoje, a gente recebeu 300 em 24 dias, quase um mês. Pelas nossas pesquisas entomológicas também, o Lira e a Ovitrampa, também teve a diminuição da densidade populacional do Aedes, porque o nosso Lira deu baixa infestação. As nossas Ovitrampas, o número de ovos coletados caiu quase que pela metade. Então, assim, o Fumacea deu essa ajuda para essa queda na diminuição de casos. Não só o Fumacea, mas com a chegada do frio, a chegada do tempo mais seco. Isso tudo contribuiu para que esses casos, esses números de notificações, dessem esse abaixado. O Fumacea é um inseticida de dosagem baixa que pode matar o Aedes aegypti. Mas o inseticida só atua matando a população adulta do mosquito. Os ovos do mosquito são muito resistentes e sobrevivem até mesmo por um ano em um local seco. Quando este local recebe água limpa, em cerca de meia hora de submersão, esse ovo pode se desenvolver. Por isso, é importante que a população mantenha a rotina de cuidados domésticos, evitando focos de água parada. Esse Fumacea elimina somente a população adulta, o mosquito adulto, mosquito alado, que a gente fala. Ele não tem efeito nos ovos, ele não tem efeito nas larvas. Então, para se exterminar essa parte jovem do mosquito, é não deixando o criadouro, é eliminando a água parada, é recebendo a gente para que ele te oriente sobre as devidas precauções e continuar com esse monitoramento na sua residência, no seu comércio, no seu terreno baldio, todos os dias da semana. Obrigado. 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 Obrigado.